Olá pessoal, eu sou Andressa Conde e hoje eu estou aqui para falar sobre a Central do Proprietário Possuidor do Cadastro Ambiental Rural. A Central do Proprietário Possuidor pode ser acessada pelo site do CAR no endereço car.gov.br. Para fazer o primeiro acesso, o usuário deve inserir o número de recibo de inscrição do CAR e o CPF do proprietário, possuidor ou do representante legal cadastrado. Após esse passo, o usuário irá receber um e-mail para finalizar o cadastro e criar sua senha de acesso. Ao entrar na Central, o usuário tem acesso ao demonstrativo do CAR. No demonstrativo são apresentados os dados do imóvel e as informações sobre a cobertura do solo declaradas, como área de remanescentes de vegetação nativa, área rural consolidada e a área de servidão administrativa, caso haja. No demonstrativo também aparecem as informações ambientais cadastradas, como reserva legal, áreas de preservação permanente e áreas de uso restrito. Ao final do demonstrativo é possível checar se há alguma restrição ambiental. No campo de informações adicionais, caso haja alguma restrição identificada pelo sistema, irão aparecer informações sobre sobreposições da área do imóvel com territórios indígenas, com unidades de conservação e, caso haja, os embargos federais emitidos pelo IBAMA. Pela Central, o usuário também tem acesso a várias outras funcionalidades, como, por exemplo, imprimir a segunda via do recibo de inscrição. É esse o documento que comprova a inscrição do CAR e demonstra a situação ambiental do imóvel rural. Logo abaixo da página inicial está a central de mensagens. Ao clicar nesta aba, o usuário tem acesso às mensagens relacionadas à análise do seu cadastro e ao andamento da sua regularização ambiental. É importante ressaltar que sempre que houver uma nova mensagem na central, o usuário irá receber uma mensagem por e-mail. Então, é muito importante manter o e-mail de contato atualizado. E uma última informação, a central possui um link chamado Gerenciar Vínculo. Por esse link, é possível que o proprietário possuidor faça o cadastro de um terceiro, o representante legal, para representá-lo nas ações necessárias para a atualização do CAR. Lembrando que é possível cadastrar apenas um representante por cadastro. Fique atento aos próximos vídeos com mais dicas importantes sobre o CAR. Caso esse conteúdo tenha sido útil para você, compartilhe com outras pessoas que também podem estar precisando dessa informação. Até a próxima!